Pode ir? Então, chegamos em Brasília, estamos indo daqui a pouco lá para a Praça dos Três Poderes, para o começo da serenata, que faz parte da vigília. E a gente teve hoje a notícia bem impressionante de que o Conceia, que é o Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, que tem um conselho consultivo que assessora a Presidente da República, eles entregaram um documento apoiando o veto, eles não acham que o problema é falta de alimento, como os ruralistas gostam de tentar nos fazer acreditar. Inclusive, hoje a gente conseguiu sistematizar esse gráfico aqui, que mostra que dentro das APPs destruídas, 80% delas se tornaram pastagens. Então, assim, é um dado bem impressionante, né, assim, e é do Gerdes para o VEC lá da Exalc, ele e o Ricardo Rodrigues estiveram ontem reunidos com cinco ministros, e os ministros ficaram bem impressionados com esses dados. Então, a gente vai, daqui a pouco a gente vai lá para a praça, a gente continua passando material. Obrigada.